Junho desse ano, já foram aplicadas 18 milhões de doses na população feminina em todo o país. Reportagem Beatriz Albuquerque. Brinquedos, tênis, peças de automóvel, as impressoras 3D já são uma realidade. E o uso delas para criar diversos objetos tem sido cada vez mais comum. É, Nasi, não demorou muito para que essas máquinas também ajudassem a medicina. É isso mesmo, a tecnologia tem auxiliado médicos e principalmente pacíficos. É ligado em cirurgias na coluna, joelho, pés, braços e ombros e é mantido pelo Ministério da Saúde. O atendimento é feito de graça pelo SUS e é considerado referência em todo o Brasil. Quem conta os benefícios das impressoras 3D no hospital é a repórter Natália Mello.